Uma digital influência chamada Saima Dualib procurou as redes sociais para denunciar agressões sofridas pelo marido. Ela disse que além de bater nela, o homem de 62 anos ainda cortou uma das mãos dela. O empresário procurou a imprensa para se defender e dizer que a mulher fez isso para se autopromover. Diz que ela mesmo bateu nela, ela mesmo se cortou, enfim, ele se defendeu. Assista. Saima Fernandes, de 24 anos, é natural de Araguaçu, do Tocantins, e veio morar no Recife há pouco mais de um ano, quando se casou com o empresário Fernando Antônio Alex. A influencer digital, que tem mais de 154 mil seguidores no Instagram, usou a conta pessoal nas redes para denunciar as agressões que teriam sido praticadas pelo marido, com quem tem um filho de cinco meses. O casal morava em um apartamento de luxo, na Avenida Beira Mar, em Boa Viagem. Ontem, Saima publicou vídeos em que aparece chorando. Com a mão suja de sangue, ela disse ter sido agredida pelo empresário enquanto tomava banho. Motivo? Ciúmes. Eu acho assim que o ciúme é uma coisa assim, extremamente ruim, quando é fora do limite, entendeu? Porque eu estava no banheiro, tomando banho, quando o Fernando chegou no banheiro, totalmente descontrolado. Saima também disse que depois de ser agredida, foi expulsa do apartamento do casal, sem ter tempo de fazer as malas. Essa foto mostra as roupas e pertences da blogueira dentro de sacos de lixo no hall do edifício. Na foto também está o carrinho do filho do casal. Nesta outra foto de uma conversa do casal, depois da briga, o empresário teria feito ameaças de morte contra Saima. A influência solicitou uma medida protetiva à justiça. Ela prestou queixa na delegacia da mulher de Jaboatão dos Guararapes e fez exame de corpo de delito. A agressão teria sido o estopim de vários episódios de violência envolvendo o empresário e a ex-mulher dele, que aparece nessas imagens de circuito do apartamento agredindo Saima. O caso foi em dezembro do ano passado. A blogueira levou vários tapas enquanto amamentava o filho sentada numa cadeira. Na época, o bebê tinha dez dias de vida. Saima diz que a ex-mulher do empresário também tentou expulsá-la do apartamento, na companhia de uma advogada. Entrou no quarto do meu filho, que eu estava lá com ele. Começou a bater o pé, muito arrogante, petulante. A advogada Isabelle, que é a advogada dele e a amiga dela, chegou dizendo que tinha uma ordem, que eu tinha cinco minutos para sair da casa. E aí eu falei que ia sair. E aí elas ficaram olhando para mim e perguntou, você está esperando o quê? Você tem cinco minutos para sair daqui, juntar suas coisas e sair daqui. O caso ganhou repercussão nacional. Saima Fernandes recebeu mensagens de apoio de blogueiras pernambucanas. Por telefone, tentamos contato com Saima, que só vai se pronunciar novamente depois que conversar com o próprio advogado. Fernando Alex acusa Saima do Ailibe de criar o episódio para se promover. Como é que teria acontecido aqueles ferimentos? Em que circunstâncias? Perfeito. Ela própria se fez isso. Ela própria, com um pedaço de um objeto de decoração que ela jogou nas minhas costas, quebrou e caiu ao lado criado mudo. Ela, com aquele objeto cortante, na minha ausência, eu já estava trabalhando e minha secretária avisou-me que ela estava postando coisas na rede social, inclusive com marca de sangue. Jamais houve qualquer agressão física. Me coloco à disposição das autoridades para que tenham acesso às imagens da minha casa. Na hora que forem solicitadas, eu colocarei à disposição da justiça ou das autoridades policiais. Não houve sequer um toque no fio de cabelo de Saima do Ailibe. Tá, então, passamos aqui as duas versões e agora fica a cargo da polícia e a gente vai ficar junto a esse caso também para saber o que vai acontecer na sequência. Obrigado.